Bem-vindos, nerdinhos, fãs de Lost Ark, aqui é o Hugo falando, o jogo tá incrível e eu trago pra vocês hoje informações de como farmar e como desempenhar o seu papel na parte marítima do jogo. Primeiro, fazendo as quests principais, você desbloqueia três barcos, o Stock, o Fujim e o Backstrom, tá? Sendo o Backstrom um dos melhores do jogo, porque ele desbloqueia aqui mais marinheiros bem a level baixo, né? Você pode ver aqui, level 4, você já desbloqueia mais um marinheiro. Além de ele ser resistente a algumas áreas que a gente vai precisar explorar ali nessa parte inicial do farm no mar do Lost Ark Online. É importante saber que quanto mais você veleja em águas perigosas, melhores são as recompensas, os tesouros que você acha. Então, aqui por exemplo, o Backstrom é legal pra ir em águas de sereias, é legal pra ir em águas geladas e é legal pra ir em águas tempestuosas, tá? O Fujim um pouco diferente, na verdade, águas de tempestade ok, eu vou mostrar pra vocês porquê, mas as outras regiões que são necessárias ele não vai muito bem. E o estoque é equilibrado, ele não vai em água gelada muito bem. Eu prefiro, por enquanto, o Backstrom, porque ele faz tudo muito bem, à exceção das águas com tempestade de areia. E vou te mostrar o que que isso afeta, tudo bem? Bom, a primeira coisa que você tem que saber na parte marítima do Lost Ark é que tem alguns materiais, tem algumas moedas que são muito, muito importantes, tá? Pirate Coin é a moeda do jogo marítimo do Lost Ark Online. Então, querendo ou não, você vai ter que farmar Pirate Coins, tá? Ticket of Private Crew é essa moeda aqui de categoria épica, que se você juntar muito, você pode pegar um marinheiro de maior qualidade, épico ou lendário. Isso aqui é muito legal também. E os mapas são materiais, eu creio que eu tenho aqui no meu inventório, esses mapinhas aqui, esses plans, tá? São materiais pra você fazer upgrade no seu barco. Stock Design, The Plan. Por exemplo, vou entrar aqui, vou ancorar meu barco. Pra você fazer o upgrade, por exemplo, no Stock, você precisa de Stock Design, tá vendo? Pra você fazer o upgrade no Fujim, você precisa de Wingback Plan. Pra você fazer o upgrade no Backstrom, você precisa de Backstrom Layout. Isso aqui é interessante e você vai procurar por esses materiais enquanto você estiver farmando. Chip Parts é um negócio que é super fácil de achar, enfim. Pirate Coins, Ticket of Crew e esses layouts, designs, enfim, plans, que são muito importantes também. Ah, Ogri, como é que eu faço um farm legal na parte marítima do Lost Ark? Bom, vou mostrar pra vocês como é que você farma legal no Lost Ark. Você tem algumas capacidades no seu barco. Uma é de buscar tesouros com guindaste. A outra é de usar o arpão pra caçar criaturas marítimas. Ainda uma terceira é de usar a rede pra pescar. E você tem o mergulho profundo, tá? Então essas quatro capacidades aqui, elas podem ser melhoradas dependendo do marinheiro, da tripulação dos marinheiros que você coloca no seu barco, tá bom? Então nós temos aqui quatro categorias, vamos dizer assim, de atividades que você faz com o seu barco. Como você só tem, como você começa com dois espaços pra tripulação, é melhor que você foque a sua tripulação em fazer bem uma dessas atividades, tá bom? Então começando pelo mergulho, que é o mais fácil de fazer no começo, eu vou dizer pra quê. O mergulho, ele é muito legal de fazer em águas com sereias. Logo aqui do lado de Berne, tem essas águas aqui com sereias. Você dá a volta aqui nesse litoral, já entra na água com sereia. Lá tem muito spot de mergulho de categoria azul, de categoria roxa, enfim. A princípio vai ser difícil de você atingir e conseguir um desempenho bom no mergulho usando os seus tripulantes iniciais, ok? Então a ideia é vir, se eu não me engano, é aqui mesmo no navio mercante de Berne que você compra um molequinho. Esse aqui, ó, Nimon. Nimon, ele tem categoria de Deep Dive Level 2, então ele mergulha muito, muito fundo, ok? Além disso, um dos seus principais, um dos seus primeiros navegantes, tripulantes que você pega nas quests, é esse doidão aqui, ó. Natural Born Diver, é o Ahu, que adiciona mais 35 metros de mergulho à sua capacidade de mergulho. Então se você equipa estes dois, o menininho e o Ahu, você tem um desempenho de mergulho muito bom, muito bom. Então é muito tranquilo você vir aqui nas águas com sereia, fique atento porque, é claro, você vai tomar dano na resistência do seu barco porque são águas perigosas, mas você consegue farmar tranquilinho, gastar a sua barra de luck aqui e pegar muito tesouro, tá? Então você farma essas coins, você acha tesouros diversos, você faz upgrade no seu barco, pra mim é o primeiro nível de farm marítimo no Lost Ark, ok? Conforme você vai avançando na história, você pega o navio quebra-gelo, que é o Backstrom, e aí você vem aqui para Shushire, onde existem águas geladas. Nas águas geladas, a atividade é outra, a atividade é recuperação de tesouros naufragados, e então você equipa os seus marujos que trabalham com tesouro. A... essa aqui, ó, a Cessna é uma navegadora que, se eu não me engano, você compra aqui em Berne também, ela é bem baratinha, 50 Pirate Points, e ela te dá essa probabilidade de 5% de você ter um jackpot, de você pegar um tesouro muito bom. E a Lela é muito boa, você compra lá em Shushire, e ela gasta 200% mais sorte, mas ela traz vários tesouros a mais. Então, a cada vez que você usar o seu gancho, o seu guincho, pra trazer um tesouro, vem um monte de coisas. Gasta o seu luck muito rápido, muito rápido. Mas, honestamente, você tem tanta coisa pra fazer no jogo, que eu prefiro gastar minha barra rápido, e ficar livre pra fazer outras coisas, né? E a cada vez que eu descer o meu guincho, eu trazer mais tesouro do que ficar enrolando, sabe? Então, no momento, eu tô nessa parte de trabalhar com recuperação de tesouro. Você pode pescar. E aí, o lugar mais legal pra pescar é aqui nos mares de tempestade de areia, em volta de Atertine. Então, aqui tem muito spot de pesca, muito spot de pesca, um do lado do outro. Você praticamente baixa a rede e passa o seu barco pegando todos os peixes, e depois os peixes você troca por Pirate Coin nesses navios mercantes que ficam na frente das cidades. Você pode ver aqui, ó, que tem todo tipo de material. Você pega lula, pega, enfim... Todos os peixes você troca por Pirate Coin. É um farm muito direto. Não tem muita gente fazendo pesca, tá? E pra pesca, como são mares de tempestade de areia, em volta do deserto, você precisa daquele outro barco que é mais resistente à tempestade de areia. Mas justamente por não ter muita gente farmando, pode ser uma boa procurar essa alternativa também. Quando eu fui lá, eu fiquei louco pra pegar uns marinheiros que fazem melhorar a sua pesca, o seu barco de pesca, a sua rede, pra testar, pra ver se era legal. Porque tinha muito, muito, muito spot de pesca. E a última opção é o arpão. E o arpão serve pra você caçar criaturas marítimas. Em volta de Shushire, aqui em cima, existem tubarões e existem baleias. Principalmente tubarões. É difícil de fazer sozinho. Então você precisa de, muitas vezes, reunir a sua guilda, tá? Pra caçar tubarões. Agora, é muito... Muito rentável. Muito rentável. Cada tubarão que você mata dá muito Pirate Coin. Você pega a carne do tubarão e depois troca. Dá muito, muito, muito Pirate Coin. Então, se você quer moedas piratas pra continuar essa sua jornada, pra dar upgrade no seu barco, comprar materiais, você tem essas quatro opções. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Não encontrei muito material explicativo em português ou em inglês pela internet. Deixe o seu like, compartilhe. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessas dicas, dessas quatro maneiras de farmar a sua parte marítima, comprar os marujos, dar upgrade no seu barco, ou começar mesmo o Lost Ark de uma maneira... Com o pé direito, né? Já que, muitas vezes, a gente cai nessa parte e fica bastante perdidão. Um grande beijo do ouro e até a próxima. Música 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 Música